Música Noturno que começa agora, traz pra você o compositor de guitarra Doninho Horta Doninho é um dos eixos musicais mais consistentes do Clube da Esquina Pra dizer pouco, é um dos formuladores de uma estética brasileira pra música instrumental Influenciando todas as gerações que se seguiram na música mineira É também senhor de uma das mais sólidas carreiras internacionais da cena contemporânea Aqui registramos Toninho em show de lançamento do DVD Tom de Minas Com vocês Vamos dar aí um passeio pro Belo Horizonte Na minha terra natal, terra querida Onde tem as pessoas mais preciosas da minha vida Onde eu passei a maior parte do tempo da minha vida Pra absorver todas essas emoções Coisas que me encheram de energia, de conhecimento e de alegria Nessa fase adolescente Andavam de carrinho de rolimã pra cima e pra baixo Aliás, mais pra baixo, porque não dava pra ir de carrinho de rolimã pra cima Na casa aqui da esquina tinha um cachorro, um pastor alemão que um dia me deu uma mordida aqui Quando eu ia vender que suco pro jogador de futebol ali atrás, ali no Palé de Batista e tal Mas assim, era uma época muito legal, eu só tava papagaio direto É pipa né, as pessoas chamavam papagaio Naquela época jogando jogo de fica, na época que chovia Bolinha de gude, já era o rei da bolinha de gude Tem ali uma barbearia que eu fiquei oito anos sem ir lá cortar cabelo Depois eu fiquei sabendo, fiquei oito anos Sempre morei ali naquela área da floresta ali E era debaixo de um colégio onde eu estudei também Meus acordos foram lá na rua Guaranésia Mas aqui, na rua Araxá, eu já comecei a tocar a bossa nova E foi aí que a coisa foi indo Essa música é do Tony Horta, letra da Júlia Horta Nasceu da flor O perfume que me fez lembrar você Flor que cheira a saudade de você É amor que ficou sem querer Senti saudade Querer chorar é melhor deixar Flor que cheira a saudade de você É amor que ficou sem querer Sentir saudade de você Sentir saudade de você Querer chorar é melhor deixar Flor que cheira a saudade de você É amor que ficou sem querer É amor que ficou sem querer Sentir saudade de você É amor que ficou sem querer Sentir saudade de você Querer chorar é melhor deixar Flor que cheira a saudade de você Quer chorar é melhor deixar Flor que cheira a saudade de você Flor que cheira a saudade de você Sem querer Obrigado 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 E tu que é edição imaginária 1970 Minha do Fernando Branche Durante Propriamente Eu sou Durante 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 Eu vim trazer Eu vou mostrar Novo jornal Novo sorriso Novo jornal Novo sorriso Eu Entignarão Propriamente Dizer Sou Exato Exato Pois hoje eu sou O que O que eu fui Não desmentir O meu passado O meu passado O meu passado Este jornal É o meu 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 Ativissão É o meu O meu sorriso irinará, irinará e dar O meu sorriso irinará. O meu sorriso irinará, irinará e dar 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 O meu sorriso 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 irinará e dar O teu corpo irinará e dar O meu sorriso irinará e dar O meu sorriso irinará e dar O meu sorriso irinará e dar Eu ou você O meu sorriso irinará e dar 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 O amor passou, o amor O meu sorriso irinar O meu sorriso irinar e dar O meu sorriso irinará e dar O meu sorriso irinará e dar O meu sorriso irinará e dar